Tá piscando, tá gravando, hein? Bem-vindo a Maricá. Tchau, tchau. Vamos entrar aqui para Itaipuçu. Naquele pique, hein, tropa? Aquele pique, hein? Aí, para lá, bonitão, ó. Só acostumado a ir para Maricá, quando pega aqui por dentro, aqui é diferente. Itaipuçu. Chama, bebê. Um salve aí para a rapaziada de Itaipuçu. Maricá. Salve aí para os inscritos do canal. Salve para Magrão. Magrão é Magrão, né? Salve aí para o João Guilherme. Para a Thaís. Salve para vocês aí que assiste meus vídeos curtos, meus vídeos longos. Tamo junto e misturado. Salve aí para Leandro. Juntão. Meter marcha. Taipuçu. Vambora. 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 Olha as vermelhinhas aí Ah, esse carro era aquele que estava atrás da gente, lembra? O jipe Que está lá da... É Estava não? É Igualzinho É o mesmo carro, só que o detalhe é que o outro estava limpo Olha essa pedra ali Está com o telefone aí? Está com o telefone? Olha essa pedra É maneirinha Maneirinha Valeu, Ju Já achei um Ju pelo mesmo caminho Ah, Ju, um patinete aqui, olha o patinetezinho aqui do lado Tem Ju, tem patinete Tem uns transiundi Ah, essa pedra é grande Acho que eu vou salvar o vídeo aqui para não ficar muito grande Depois eu volto lá Vou filmar mais um pouquinho, tropa Chama, amor Não é que marcha, bebê Não é que marcha? Entrando aqui é T recaudando aqui com o outro profundo Caminho de Itaipuáçu Chama, bebê Ó, monstrão Tá brechando aí, ó É disso que eu tô falando Mete marcha na cinquentinha, mete Mete marcha Praia de Itaipuáçu Ó o mazão lá embaixo Nervoso O maz tá batendo, hein Ah, rapaziadinho O maz não tá pra peixe não, hein Tá Itaipuáçu, hein Já chegamos Praias Ah, o pessoal Aí tudo na rua Vai dar um mergulho naquela praia Só mais pesadão Vou dar um rolezinho pela orla mesmo Pra dar uma brisa mesmo Depois eu vou meter o pé Chegamos aqui com Não teve muita dificuldade ali Você pode ir por ali Por dentro Ou pode ir por fora Cadê seu telefone? Aí O mar hoje tá batendo, hein Aí, rapaziadinha O mar aqui tá sinistro, hein Tá pesadão, filho Aí Vou parar aqui Vou parar ali pra Vou parar ali pra fazer um vídeo ali Pra mostrar Não dá Tá brabo Vou entrar aqui devagarzinho Rapaz Vão ali rapidinho Pra dar uma filmada ali E aí, rapaziada O mar de Itaipuáçu Rapaz O mar tá nervoso Paulinha vai filmando aí Pra vocês verem O mar tá nervoso Tá bonito de se ver Já estamos aqui em Itaipuáçu Dá pra entrar na água, Ana Paula? Aí Matador, filho O mar não tá pra peixe, não Rapaziada Aí A água veio aqui ontem É, rapaziadinha É, rapaziadinha Tá aí Pua Futa Barril Mete marcha, bebê Olha lá Embaixo lá Olha lá Olha lá A onda Tava vindo aqui fora Prmana Até lá É Prima 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 Vamos parar ali. É, rapaziadinha, a gente vai ter que parar ali pra ver um negócio ali. Rapaziada, tivemos que dar uma parada aqui, ó como é que tá isso pra ali, ó como é que tá uma aqui, ó como é que tá isso aqui, rapaziada, tá perigoso demais, ó, tá aí por a sua, aí o mais tá brabo, hein. Aí o mato, não tá pra peixe, rapaziada, o azul. Olha isso, aí, tira as fotos da onda. Olha só isso, rapaziada. Mas tá pesadão. Pesado, pesado. Nunca vi um mar assim. Vou salvar aí, rapaziada.